A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? Suba pelo mastro e veja se prenderam bem aquela espia no trapézio, tá? É pra já O Rafa sobe com tanta facilidade nesse mastro, hein? Ele é leve Além disso, tá acostumado a subir em coqueiros, né? Cuidado, Rafa! Procura se segurar nas cordas, Rafa! Ai, meu Deus! Ai, minha senhora! Vou carregar ele, gente! Espera aí, gente! Espera aí, não toquem nele, não! É preciso cuidado pra remover um ferido Pancho, ele... ele está... Calma, Esther! Ele está vivo Ai, minha nossa senhora! Ele tentou se segurar nas cordas e isso amorteceu um pouco a queda E parece que não está ferido ele, olha só! Alguém aí vai procurar um médico de perto! E onde é que nós vamos encontrar o médico? Ainda, lhe perguntem! E então, doutor? Já voltou a ser Ai, graças a Deus! Ele está muito ferido? Externamente, apenas alguns arranhões Agora, internamente... Eu posso ir falar com ele, doutor? Não, não! Nada que o obrigue a fazer qualquer esforço Vamos esperar 24 horas para decidir sobre o que devemos fazer Ai, ele tinha tomado apenas uma xícara de café Acho que a fraqueza já passava do meio-dia Foi muita sorte não ter se alimentado Ai... Uma queda como essa, após uma refeição, seria muito mais grave Bom, mas agora ele já pode comer, não? Não, não! Apenas água, laranjada... E ele vai ficar sem comer? Ele está tomando soro E é bom que uma pessoa fique sempre ao lado dele Para evitar que ele movimente o braço em que está recebendo soro Eu vou ficar lá No momento está lá o Sr. Pancho Não quero mais de uma pessoa junto do enfermo É a tarde eu voltarei aqui para ver como está passando Doutor, e ele vai poder viajar? Não, e não sei por quanto tempo terá que ficar aqui Bom, mas se o circo estiver aqui embora? Tão cedo não poderá ser removido Bom, eu acredito que a gente vai ficar aqui mais uns dez dias, né? Até lá, se Deus quiser, ele estará bom Talvez, vamos esperar Isabel, veja! Olha só! Uma carta? É sim, para a gentil senhorita Isabel Souza Para mim? Mas de quem é? Mas abra e veja É a primeira vez na minha vida que eu recebo uma carta de Lourdes Lourdes, é dele Rafael do Nascimento É dele mesmo Ah, eu vou deixá-la para que possa ler a sua carta à vontade Não, não, Lourdes Na cartilha eu estou lendo um pouco, né? Mas isso é letra de mão Está muito difícil Por favor, lê para mim Vou ler porque estás ansiosa pelas notícias Mas tu vais me prometer que depois de satisfeita curiosidade vai se esforçar para ler Isso nem preciso prometer Vou ler tantas vezes Ah, mas é... Diga, Lourdes O que que ele manda contar? A carta veio de São Paulo? Não De Manaus Manaus? Ah, então ele não foi para tão longe Ouça, Isabel Isabel, querida Espero... Espero que esta vá te encontrar gozando de saúde com toda a tua gente Eu estou bom, graças a Deus Continuo no propósito de chegar em Ter São Paulo Não sei o que me espera por lá Mas eu vou seguindo Só vou desistir se tu me mandar dizer que devo voltar para a gente se casar Que eu continuo te querendo, sou ingrato E o Luiz? Ainda está por aí ou já se mandou? Eu me juntei com um circo Com um circo? Eles estão indo para o sul Enquanto for assim eu vou junto O trabalho aqui é pesado Nunca fiz tanta força na minha vida como agora Tem hora que até me dá saudade do armazém do meu tio em Rio Branco Vida calma, com comida na hora certa Com esse bando de cigano A gente nunca sabe a que hora vai comer Nem mesmo se vai ter comida Durmo debaixo da lona Mas parece que o dono do pavilhão Pavilhão? Que pavilhão de lute? É como os artistas chamam o circo Parece que o dono do pavilhão Está satisfeito com o meu trabalho Sim, porque eu não faço corpo mole Estou sempre pronto a ajudar os companheiros Tem uma dona que foi mulher de seringueiro viajando com a gente Ela é igual a gente, só que meio malucada O nome dela é Rosa Mas agora trocou de nome Diz que é Rosângela Martinez Rosa? Será a mulher do meu tio? Ela sabe fazer alguma arte de circo? Creio que não, mas Da Rosa tudo se pode esperar Por favor, não comente isso com o miudinho Que mesmo sem ter certeza Ele é capaz de embarcar e ir procurar o circo Não, não vou dizer nada não Mas continue de lute É uma boa colega Tem a aramista, chamada Esther Ela vive com o dono do circo E tem também um palhaço, chamado Meikilo Porque ele é anão Bom, mas chega de falar nos artistas Agora que estou vivendo com eles Eu estou vendo que são gente como a gente Aquela roupa enfeitada É só para os espetáculos E também passam fome Só que fazem ar de gente importante Tomam um café E diz que comeu um bife Que gozado Mas vamos falar da gente Me olha dizendo de mim A saudade dói, Isabel Dói para burro E agora que eu estou longe de ti É que posso saber o quanto te gosto Não me esqueça que um dia ainda volto para ti Sem mais lembranças para tua gente E um abraço bem apertado De quem nunca te abraçou A não ser em pensamento Rafael do Nascimento Isso é tudo Mas esqueceu-se de escrever a data Não podemos saber quando escreveu essa carta Só sabemos que veio de Manaus Pelo carimbo do correio Tu vai te responder? Que jeito de lute Nem o nome do circo a gente sabe Tem razão E provavelmente o circo não estará mais em Manaus E ele ainda me fala em saudade Viajando Tendo uma porção de lugar novo No meio de mulher bonita Ele vai ter tempo de pensar que eu existo Tanto pensa que te escreveu Escreveu para dizer que está numa boa O que sabemos nós da vida que o Rafa está levando? Pode não ser muito boa, né? Mas se adverte Tu não ouviste que ele sente saudade do tempo em que trabalhava no armazém? Eu garanto que a esta hora ele está se divertindo Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Meu dia Logo que passe o tempo das águas Eu vou começar a plantar Vai tentar o arroz? Não, eu vou ter que trabalhar sozinho E resolvi fazer apenas uma pequena roça Para o meu consumo Estou pensando na mandioca, sabe? É, acho que vai bem Poderia plantar em meio das seringueiras Porque lá, de qualquer forma Eu terei que fazer a limpeza das estradas Ai meu Deus Ô Luiz, será que nós não te disseram Que não se planta no meio das seringueiras? A mandioca tira muito sustento da terra E prejudica as seringueiras, senhor É, eu vejo que ainda tenho muita coisa que aprender Nas estradas a gente não planta nada Terra é o que não falta por aqui Ô meu senhor, onde será que eu encontro livros técnicos sobre a borracha para comprar? Olha, se tá aqui sobrando dinheiro Compadre, reparte comigo Poxa, entre o sofá de comprar Vai lá no barracão E se o Beto não tiver Ele espera o barco da hematéia Da sudévia O outro qualquer E pede os folhetos Eles distribuem de grátis Ah, isso é ótimo Na primeira vez que eu for ao barracão Eu vou pedir isso ao Beto Ó, dia 28 é aniversário do menino do Beto E eu não vou deixar de ir em pedaço Dia 28? É Minha, então eu vou ter que apressar o quadro que eu estou pintando Então, Estela Como é que vai o Rafa? Ai, um pouco melhor Mas ele ainda se queixa de muita dor de cabeça Tomando muito sedativo e tá meio topado Parece que não se lembra do que lhe aconteceu É, se ao menos a gente soubesse onde tá a família dele Pra avisar, né? Você acha que se a família dele soubesse Teria recurso pra vir ficar ao lado dele? Não sei Mas mesmo assim deviam ser avisados, né? De Manaus, ele mandou uma carta, não foi? É, mandou, mandou Mas ele mesmo foi levá-la ao correio Será que ele vai ficar bom se precisarmos partir daqui? Quem poderá saber, Estela Nem sequer sabemos quanto tempo vamos ficar aqui Mas tudo vai depender de agradarmos ou não Ah, o espetáculo tá bom É, não está mal Mas ainda não faz seis meses que um grande circo Com animais, bons artistas Esteve aqui Trazia grandes atrações Escuta, onde está a Rosa, hein? Ah, badalando pela cidade Pra ela tudo isso aqui é novidade Ela tem que chegar aqui com o tempo, hein? O Alex quer que ela faça aquela abertura Que fez quando eu me atrasei, se lembra? Ah, lembro Mas aquilo foi uma emergência Você tava demorando Eu sei, mas o Alex quer tentar Muitas vezes o número improvisado Agrada tanto que a gente mantém no programa É, fale com ela, Pancho Eu não sei se ela vai concordar, não Nós somos profissionais, né, Pancho? A Rosa nem se queima profissional Foi ordem do Alex E você sabe muito bem como ele é duro nessas coisas Pra ele, artista não deve ter coração É, ele é amargo, frio Mas não foi sempre assim, não, Esther Ele ficou assim depois do acidente Que o tirou do picadeiro Ele até hoje sofre quando olha pro trapézio Quando vê um artista ser muito aplaudido Olha, quando a Rosa chegar Mande ela falar comigo Rafa Sou eu, Rafa Fale comigo Ele está com muita febre Não vai reconhecê-la Meu Deus Ontem ele estava tão bom Forte, com saúde É a vida, né? Mãe Minha mãe Onde está minha mãe? Chama constantemente pela mãe Rafa Diz pra gente onde está tua mãe A gente manda buscar ela Mãe Me ajuda, mãe Me ajuda Isso é horrível, doutor Mãe E a Isabel Onde está a Isabel? Deve estar longe, Rafa Diz pra gente onde ela mora Ela não me quer Isabel não me quer E ele foi o culpado Se ele não tivesse chegado Quem é Isabel, Rafa? Não adianta Ele não a reconhece Não poderá dar nenhuma informação Bem, ele precisa descansar, sim? É melhor deixá-lo agora Sim Eu tenho que ir agora Ah, peraí Doutor Que horas são? Quase sete horas Nossa Eu vou chegar atrasada E noite de estreia Todo mundo fica nervoso Como é que é? A Rosa não chegou, né? Ainda eu não vi a Rosa, não É uma irresponsável Ah, lá Lá vem ela Muito bonito, hein, dona Rosa? A gente aqui aflita Te esperando E a senhora se divertindo Pela cidade Ora, vá pro inferno, Pancho Peraí, Rosa Onde você vai? Ah, não é de tua conta Calma, Rosa Rosa, olha Estávamos aflito Porque é você Que vai abrir o espetáculo Essa noite O quê? Eu? É, isso mesmo Você mesmo O Alex mandou Que atrasemos o espetáculo Uns dez ou quinze minutos Até o público Ficar impaciente Ah, então você entra Como fez em Manaus Querendo explicar Sem explicar coisa nenhuma, né? Ah, meu filho Hoje não Hoje eu não tô boa, não Sabe? Arranje outra pra fazer isso Arranjar quem, Rosa? Só você que tem coragem De enfrentar uma vaia E divertir o público Nada, nada disso E hoje eu vou mandar O público pra aquele lugar A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original De Amaral Gurgel 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 De Amaral Gurgel